Daqui a pouco, às 10 horas, a comissão temporária que acompanha o enfrentamento à Covid-19 vai receber um estudo que classifica os municípios em relação ao grau de vulnerabilidade à pandemia. Às duas da tarde, a Comissão de Meio Ambiente faz uma audiência pública sobre o projeto que altera o traçado do Parque de São Joaquim e muda o nome para Parque Nacional da Serra Catarinense. E a Comissão de Direitos Humanos, também às duas horas, debate com representantes da sociedade a implantação de uma usina nuclear no município de Itacuruba, no sertão de Pernambuco.